Vamos ver como está funcionando esta fiscalização, vamos então falar ao vivo aqui no nosso telão com Clebson Lustosa, que traz as informações para nós. Boa tarde Clebson. Olá Joelson, mais uma vez boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Joelson, o PROCON, Programa de Proteção e Defesa ao Consumidor, começou essa operação hoje pela manhã, ela acontece durante todo o dia. São duas equipes do PROCON fiscalizando postos de combustíveis de Teresina para saber se esses locais, se esses postos de combustíveis, eles estão cumprindo a determinação da resolução 760 do Ministério da Justiça, que determina que haja uma redução de 46 centavos no óleo diesel nesses postos de combustíveis. Para falar um pouquinho a respeito sobre essa operação, a gente conversa a partir de agora com o coordenador técnico do PROCON, Piauí, o senhor Edivan Carvalho. Coordenador, fala para a gente, como é que essa operação está acontecendo e caso seja encontrada irregularidades, quais as penalidades? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos fazendo essa fiscalização, uma determinação do nosso procurador-geral e do coordenador-geral do PROCON, onde a gente está verificando o cumprimento da portaria 760 do Ministério da Justiça, onde pede que os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e o PROCON aqui no estado do Piauí faz parte do sistema, estamos fiscalizando para o cumprimento dessa portaria com relação ao ajuste do preço do combustível do diesel, que seria 46 centavos. No caso, existe penalidade, esse caso, e já foi encontrada alguma irregularidade nesses postos que vocês já fiscalizaram hoje pela manhã? Na verdade, hoje foi constatada irregularidade em alguns postos, tanto pela nossa equipe que estamos aqui, fizemos a Avenida Miguel Rosa, fizemos o Barão de Gurgueses, estamos aqui agora no Promorá, e a nossa outra equipe com o fiscal Arimatea e um colega do PROCON-ALEP estiveram na Zona Leste. Fizeram lá 10 postos de combustível, nós estamos aqui cobrindo aproximadamente uns 10 postos também, e foi constatado algumas irregularidades, mas nós estamos nesse primeiro momento só advertindo os proprietários de postos, até mesmo porque amanhã tem uma reunião com o ordenador-geral, então ele pediu prudência nesse momento. Então nós advertimos, nos casos onde a gente verificou que havia a disparidade do cumprimento da portaria, nós recomendamos que eles fizessem a alteração lá no expositivo de preço, e assim fizeram e nós não autuamos. Apenas fizemos a advertência, tá certo? Foi corrigido o preço, 42, 46 centavos, o desconto para o consumidor, então amanhã vai ter uma reunião, e depois da reunião a fiscalização vai estar à disposição da coordenação para continuar a atuação de fiscalização aqui em Teresina, e também pedindo o apoio dos PROCON-ALEP municipais. Vocês estão levando aos proprietários dos postos um formulário. Do que é que consta nesse formulário, e acredito que tem medidas que esses proprietários precisam seguir? Na verdade, é esclarecer que apenas nós estamos fazendo a fiscalização, até a maneira de esclarecer para a sociedade, não apenas colocando o dono de postos como um vilão, isso eles sempre pedem nas reuniões que fazem com o PROCON, mas para a gente esclarecer, saber como é que está funcionando, realmente quem é que tem razão, se é o distribuidor, se é o revendedor, tá certo? Então essas informações estão sendo solicitadas para dirimir essas dúvidas entre a revenda e o distribuidor, e ver por que não está sendo cumprido essa portaria 760. Então, mais são pedidos de notas fiscais com a data de compra do revendedor, desde o dia 21 de abril até hoje, para a gente ver com relação a esse preço, e fazer a ponderação se está sendo cumprida a portaria 760. No caso, os proprietários dos postos, eles têm que deixar claro essa informação em placas, é isso? Com certeza. Nas advertências que nós estamos fazendo hoje, todos os postos que nós pegamos, não está bem ostensiva a informação. A informação tem que estar ostensiva, onde vai ter que ter o preço do diesel comum e do S10, tanto o preço que ele é comercializado desde o dia 21 de abril até o preço do dia 1º de junho, então isso tem que estar bem claro para o consumidor, para ele ser visível na bomba quando ele estiver abastecendo. Então é o direito do consumidor, o direito da informação, e é isso que a portaria pega, que é dar justamente publicidade a essas ações, para que o consumidor saiba do que está pagando. Ok, coordenador, eu queria agradecer pelas informações. João Elson, segundo o PROCON do Piauí, nos últimos dias foram recebidas mais de 130 denúncias de preços abusivos do diesel em postos de combustíveis, e como ele mesmo falou, amanhã acontece uma reunião com o PROCON, representantes de postos de combustíveis de Teresina e também de distribuidoras aqui da capital. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado.